Item 11, processo 48.500, 43.60, 2012, 18. Subrogação da conta de consumo de combustíveis fósseis a Aguasco do Brasil Limitada, referente ao projeto de eficientização da Central Termoelétrica Monte Alegre. Diretor-Lator, Dr. Edvaldo Santana. Em 2 de 3 de 2010, Aguasco foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente mediante a exploração da UTE Monte Alegre, com 8 unidades geradoras a óleo, que totalizam 6.666 kW de potência instalada. Em 16 de 2, Aguasco apresentou o projeto de eficientização da UTE Monte Alegre com a transferência do equipamento da UTE Breves, desativado por motivo da interligação de sua respectiva localidade de suprimento. A eficientização da UTE Breves foi objeto de subrogação dos benefícios do JT e da CCC por meio da Resolução Autorizativa 2308 de 2010. Em 21 de 8 de 2012, a SRG solicitou à SFG que fosse realizada fiscalização para confirmar a substituição das unidades geradoras da Central do Temer Alegre, bem como aferir seu novo consumo de combustível específico. A SFG delegoar com a fiscalização da dependência da UTE Monte Alegre, que ocorreu em 26 de 9 de 2012. Em 13 de 3 de 2013, a SFG apresentou sua análise acerca do tema. Em 22 de 5, a SRG concluiu pela concessão da subrogação da UTE referente ao projeto de eficientização da UTE Monte Alegre e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. É o relatório. Procuradoria também já. A UTE Breves teve um montante de subrogação da CCC definido em mais de R$ 8,2 milhões, que equivale a 75% do valor do investimento. Conforme informações obtidas na página da Eletrobras na internet, o início do pagamento do benefício deu-se em maio de 2009 e perdurou até outubro de 2011, quando a geração foi interrompida em função da interligação da localidade ao SIM. Foram pagos, até então, mais de R$ 4,5 milhões, de acordo com a Eletrobras, a um saldo remanescente de mais de R$ 4,4 milhões. Interessante essa informação que está disponível na página da Eletrobras. Importante avanço. Durante a visita de inspeção, a ARCOM efetuou medições para definir o consumo específico da central. Com base em tais medições, concluísse que o projeto de eficientização, que consistiu na substituição da andada geradora da UTE a Montalegre, resultou, em termos médicos, redução do consumo específico da central geradora de 0,291 litro por quilowatt de hora para 0,264, que passa a ser o valor de consumo específico reconhecido pela ANEL após a eficientização. A SFG informou, por meio de TN, que a Guasco foi notificada pela divergência entre as potências otorgadas e instaladas, já visto que ela ainda detém otorga de R$ 6,6 milhões para a UTE a Montalegre, foram implantadas 10 unidades geradoras de 800 kW, ou seja, tem lá 8 mil kW. Consequentemente, a concessão do benefício da subrogação deverá estar condicionada à regularização das características técnicas da referida central geradora, no que concerne ao valor do investimento. A Guasco apresentou notas fiscais da despesa das aulas e adequações realizadas, num total de mais de R$ 1 milhão, excluída a parcela de saldo remanescente a ser transferida do empreendimento para outro. Entretanto, durante a fiscalização, a ARCOM identificou alguns custos que não correspondiam a serviços efetivamente associados com a redução de combustível e reconheceu um valor de investimento de R$ 756 mil. A conclusão da ARCOM foi validada pela SFG. No trocante aos investimentos nessas obras de adequação, a SFG entende que não devem constar do valor total do investimento, uma vez que essas despesas foram remuneradas quando da subrogação da UTE breves. A SFG, no entanto, entende que o valor do investimento a ser reconhecido para a UTE Monte Alegre deveria corresponder somente ao saldo remanescente da subrogação da CCC da UTE breves. Certamente, o processo seria muito mais dispendioso para a conta do CCC se é interessado iniciar-se uma nova eficiência da UTE Monte Alegre sem utilizar os equipamentos que foram instalados na UTE breves e que foram desativados. Nesse contexto, a substituição das unidades geradoras antigas da UTE Monte Alegre por unidade deficiente da UTE breves configurou, no entendimento da SRG, medida de investimento prudente que propiciou imediata redução do dispêndio para a CCC. Desse modo, o valor do investimento a ser reconhecido nessa subrogação da CCC para a UTE Monte Alegre deve ser o saldo remanescente da subrogação da UTE breves, qual seja o valor correspondente a mais de R$ 4.400.000.000. Ou seja, a SRG não acatou e eu concordo com aqueles valores que o valor gasto a mais que a Arcon validou em R$ 756.000.000. E sim o valor remanescente porque a SRG está certa quando o investimento lá na UTE antiga já tinha sido um gasto para isso pago pela CCC. Seria como se fosse pagado duas vezes. Aqui um exemplo da economia que vai acontecer é o que consta do item 15. Diante do exposto, do que consta do processo, voto por autorizar o enquadramento da Guasco do Brasil Limitado na subrogação dos benefícios do rateio da CCC referente ao projeto de eficientização da UTE Monte Alegre. Provar o montante a ser subrogado no valor de R$ 4.461.607,41. Reconhecer o novo valor do consumo específico da UTE Monte Alegre 0,264 litros por kWh válido a partir da data de fiscalização, ou seja, 26 de novembro de 2012. Estabelecer que o pagamento do benefício da subrogação da CCC ocorrerá a partir de setembro de 2012 até completar o valor subrogado ou até a desativação da central termoelétrico que ocorrer primeiro. Condicionar a concessão do benefício de subrogação à conclusão do processo de regularização da potência instalada da UTE Monte Alegre na ANEL. É o voto. Em discussão, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por autorizar o encadramento da Guasco do Brasil Limitado na subrogação dos benefícios do RATEI da CCC e nos tendo o voto do relator. O próximo item.